Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Corda do Sírio de Nazaré de 2014 chega à capital paraense. População idosa sofre com desrespeito nos transportes coletivos. Conheça algumas dicas para montar um currículo. Instituto de Arte do Pará realiza oficinas de dança para cadeirantes. O Museu da Universidade Federal do Pará participa da Primavera Nacional dos Museus. E no quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre progressões e regressões de regime. Hoje é quarta-feira, 24 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando do direito dos idosos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais. O que correspondia a 12% da população mundial. A estimativa é de que em 2050 haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. No Brasil, segundo o IBGE, a população idosa é de 23,5 milhões. O Estatuto do Idoso foi sancionado em 1º de outubro de 2003. Mesmo com números significativos e após 10 anos de existência da lei, esses direitos ainda são desrespeitados. Idoso é aquele com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o IBGE, 20 milhões estão nessa faixa etária. São pessoas que após uma vida inteira, ao envelhecer, recebem direitos especiais. A moça que estava no caixa, ela me deu preferência, apesar de que as pessoas que já estavam lá acharam ruim. Eu acho que a pessoa tem que ter os seus direitos. Os direitos dos idosos foram assegurados no país em 1988. Porém, em 2003, foram reafirmados e aprimorados no Estatuto do Idoso. É bem verdade que nem sempre a sociedade respeita esses direitos que são de lei. Mas o idoso deve exigir seus direitos e a sociedade deve se reeducar para isso. Se estivermos dentro da relação de consumo, como nos assentos dos ônibus, como nos bancos, o idoso deve procurar o PROCON. Se estivermos dentro de uma relação processual, o idoso deve, para garantir os seus direitos, procurar a corregedoria. Enfim, dependendo da relação que ele tem em prioridade, isso não é favor algum. Isto é uma descompensação da lei para igualar aqueles que são desiguais. Senão, tudo para o idoso vai ser mais difícil. No dia a dia, eles tentam usufruir desses direitos, mas sofrem dificuldades. Todo mundo vai ficar velho, então as pessoas têm que ter conscientização para agir desse jeito, sabendo que um dia vai ficar velho também. A falta de respeito no transporte coletivo é a principal reclamação. No transporte coletivo urbano, a gratuidade dos idosos é prevista por lei, tanto no transporte urbano quanto intermunicipal. No aspecto interestadual, eles têm direito a 10% das vagas reservadas. Seu Haroldo tem 76 anos, utiliza ônibus pelo menos 4 vezes ao dia e sabe do problema. Às vezes a gente faz sinal, o ônibus não para, certo? Às vezes a gente tem que tomar um ônibus no meio da rua ou saltar, isso é perigoso para o idoso. Embora o avanço na legislação, o advogado diz que é preciso conscientização. Quanto mais refinada forem as relações dentro da sociedade, melhor para todos nós, melhor a sociedade em que vivemos, mais felizes seremos, mas infelizmente ainda temos algumas culturas que depõem contra nós mesmos. Ainda não respeitamos na integralidade o direito dos idosos, ainda fazemos coisas que sabemos que está errada, mas mesmo sabendo, nós fazemos. Ora, isso denota que a gente ainda tem muito que evoluir em termos de cultura. Entre uma dificuldade e outra, eles vão seguindo no aguardo de dias melhores. Que muitas pessoas respeitassem os idosos, entendeu? Porque eu, pelo menos, estou há 70 anos, nem muita gente vai chegar na nossa idade. Hoje em dia não, né? Então a gente tem que ser mais respeitado, né, mama? E está acontecendo em Belém a Semana Nacional do Idoso, uma programação especial marca a data. A semana quer chamar a atenção para os direitos garantidos por lei a pessoas com mais de 60 anos. Mesmo tendo um estatuto específico, os idosos têm muitos dos seus direitos negados e sofrem violação e abusos. Denunciar as irregularidades ainda é a melhor arma contra a discriminação. De acordo com o IBGE, os idosos representam 7% da população paraense, mas este número está crescendo a cada ano. Eleições 2014 e o prazo para emitir a segunda via do título eleitoral e para realizar o pagamento de multas pelo não cumprimento das obrigações eleitorais termina amanhã. Carolina Guimarães tem mais informações. Para se regularizar, o eleitor deve procurar uma central de atendimento do TRE com qualquer documento de identificação com foto. Aqui em Belém, a central de atendimento fica na Travessa Pirajá, entre as avenidas Marquês Gerval e Viscondidinha Uma, no bairro da Pedreira. A regularização deve ser feita até amanhã. O horário de funcionamento é de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Procuradoria Regional Eleitoral do Pará ingressou com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral aqui em Belém contra todos os partidos políticos e coligações que concorrem às eleições de 2014 para que sejam retiradas do ar as propagandas de rádio e televisão e paralisada a distribuição de material de campanha dos candidatos que tiveram o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. Segundo a Procuradoria, o pedido atinge todos os candidatos que não têm mais direitos a recurso. De acordo com o levantamento da Procuradoria, 26 candidaturas foram retiradas das urnas e devem também ser retiradas da campanha. E cerca de 20 mil profissionais de segurança vão trabalhar no Pará durante as eleições de outubro. O esquema será formado por representantes do Exército, Polícias Civil, Militar e Federal, Guarda Municipal e da área de Trânsito. A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, vai coordenar a operação em um local integrado com representações de todos os órgãos de segurança. E agora vamos falar de trabalho. A capital paraense é destaque na geração de empregos formais em toda a região norte. Entre as capitais da região norte, Belém foi a cidade que apresentou os melhores índices na geração de empregos formais, se destacando entre as demais capitais da região. De acordo com o Diaese, no mês de agosto, a maioria das capitais na região norte tiveram resultado positivo na geração de empregos formais. O setor do comércio foi o setor que apresentou os melhores saldos positivos, seguidos pelo setor de serviço e da construção civil. Na capital paraense, foram feitas 75.542 admissões contra 73.730 desligamentos somente este ano, gerando um crescimento de 0,65% na geração de empregos formais. Montar um currículo é um dos primeiros passos para se conseguir o ingresso no mercado de trabalho. Vamos saber agora algumas orientações para montar um bom currículo. O currículo profissional deve causar uma boa impressão, mesmo antes do candidato ser entrevistado pessoalmente. Informações falsas e erros ortográficos são as gafes mais comuns e podem fazer o candidato ser logo descartado, explica a especialista. Ele descarta aqueles currículos que são inconsistentes, que têm dados inconsistentes, erros ortográficos, informações desnecessárias e não cabem naquele momento. Ou o profissional, a pessoa, o candidato faz florzinhas, desenhinhos, colorido, não há necessidade disso. E a pretensão salarial também não deve ser colocada, só se for pedido. A principal função do currículo é deixar o recrutador com uma boa impressão, a ponto de convidar o candidato para a entrevista. Quem não possui experiências no trabalho deve indicar no currículo outras atividades que também chamem a atenção dos gestores, como a participação em projetos de pesquisa e extensão, centros acadêmicos e monitorias realizadas durante a graduação. Para montar um bom currículo, valem as dicas. O primeiro item é o nome do candidato, que deve ser destacado em letra maior que o restante do texto. Opte sempre pela cor preta. Para a montagem do currículo, as qualificações devem ser resumidas em apenas uma página. Currículos longos e sem cuidados com a língua portuguesa são cortados pelos gestores. Um bom currículo é aquele que tem todas as informações adequadas, com o nome completo do candidato, dando o seu endereço, telefones onde ele possa ser encontrado. Normalmente é bom colocar ainda um telefone para informações, para um outro telefone de alguém que vai dar a informação, um recado para esse candidato. Moradores de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Eldorado dos Carajás, na região sul do Pará, estão tendo a possibilidade de tirar documentos de forma gratuita. A ação envolve vários órgãos públicos e privados e acontece até o próximo sábado. Estarão disponíveis para a população serviços como emissão de documentos de identidade, carteiras de trabalho e CPF. A Defensoria Pública do Pará dá orientações e consultas jurídicas sobre diversos assuntos. Além destes serviços, também acontecem oficinas de dança e teatro e realização de exames médicos. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas tira as dúvidas dos telespectadores sobre os seus direitos. Hoje ele fala sobre as progressões e regressões de regimes. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Lembrando, pessoal de casa, que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211 e enviar sua dúvida que nós tentaremos responder aqui ao vivo. Aqui ao meu lado está o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada por sua presença aqui no Nazaré Notícias. É uma honra. Existe a progressão e existe a regressão de regime de cumprimento de pena. Em que casos acontece isso? Exato. Quando o condenado começa a cumprir sua pena, se esta pena for superior a oito anos, ele começará a cumprir em regime fechado. O regime fechado é para as penas superiores a oito anos, o semiaberto entre oito e quatro e o aberto abaixo de quatro. Ora, no regime fechado significa dizer que ele vai ficar preso, ele vai ficar enclausurado e ele vai fazer trabalhos internos. O preso tem direito de trabalhar, mas trabalhar na cozinha, de lá da própria penitenciária, na lavanderia, nos serviços internos. Até porque ele tem direito de fazer recolhimento previdenciário. É muito importante ressaltar que a finalidade da pena são três no nosso direito. Ela pune aquele que errou, ela exemplifica, aqueles que estão pretendendo fazer a mesma coisa já saibam que vão ter a mesma punição, e ela resgata, ela ressocializa, ela traz de volta este delinquente para a vida cidadã, para ser um cidadão. Então, a progressão de regime é em busca da ressocialização, do resgate do criminoso. Aí, se ele passar um tempo no regime fechado e se submeter às regras, ou seja, eles têm horário lá, tem toda uma série de regras a obedecer. Se ele submeteu às regras, não criou nenhum conflito lá dentro, não fez nenhuma rebelião, enfim, teve um bom comportamento, ele ganha, depois de um tempo, o direito de passar para o regime semiaberto, que é aquele regime que quem foi condenado até oito anos já começa nele. No semiaberto, ele, durante a manhã e a tarde, ele fica numa penitenciária, que no nosso caso aqui é agrícola, é uma penitenciária profissional. Podia ser industrial, é que a nossa vocação não é industrial. Então, ele fica aprendendo a fazer serviços agropecuários e se qualificando nessa seara, para quando sair, depois de cumprir a pena, ele ter uma qualificação, ele saber fazer alguma coisa e ter expectativa de se ressocializar, se reintegrar na sociedade com um emprego, enfim. E essa área é importante, o semiaberto, porque ele começa a trabalhar com outros presos. Então, ele começa a sentir a importância do trabalho coletivo, a importância de que do trabalho do todo depende também do trabalho dele, enfim. Nesse momento, ele começa a ter pequenas experiências fora da penitenciária, como o indulto de Natal, o indulto de Dia dos Pais e por aí sucessivamente, evidentemente, se tiver pai ou o indulto de Dia das Mães, se tiver mãe. Mas ele ainda está cumprindo pena. Ora, se ele passar por esse período também com um bom comportamento, ou seja, ele está tentando, ele está reagindo e renunciando ao crime e adotando uma postura cidadã, ele ganha o direito de ir para o regime aberto, que é aquele regime onde quem é condenado até quatro anos já começa nele, provavelmente, já se inicia nele, que é o regime onde ele pode estudar e trabalhar fora do ambiente prisional, mas à noite e nos finais de semana e feriados, ele se recolhe ao albergue. Esse regime, ele vai passar mais um tempo e depois, assim, ele vai progredindo na pena dele. Quer dizer, o próprio preso, ele vai garantindo e conquistando aos poucos a sua liberdade à medida que demonstra que tem condição de ser um cidadão, de se sustentar, de trabalhar em conjunto, de viver em sociedade, enfim. Se em alguns desses momentos ele demonstrar que aquilo não era verdade, ele tem uma regressão imediata de regime e ele pode voltar ao regime anterior, a qualquer regime anterior, dependendo da gravidade, do grau de gravidade, do fato que demonstrou que ele não estava evidentemente ressocializado. Esta é a tentativa do direito, esta é a fórmula que o direito encontrou para resgatar, vamos dizer assim, ele vai odiar o crime, mas vai ressocializar o criminoso, ele vai querer transformar o criminoso em cidadão para que ele viva, normalmente, como qualquer outro, sem nenhuma marca de seu passado. Mas há casos em que as pessoas ficam, são condenadas a muitos anos de prisão, mas, no entanto, existe uma legislação no Brasil que as pessoas não podem ficar presas mais de 30 anos, não é isso? É verdade. Ninguém pode ficar preso durante um período superior a 30 anos, porque, veja bem, a gente só comete crimes a partir de 18. Vamos dizer que cidadão cometa com 20 anos. Ele vai ficar preso 30 anos, ele vai sair com 50. Ele vai começar a viver a sua fase adulta, aos 50 anos, o que é uma diferença muito grande na vida da pessoa. Se ele pudesse ficar mais do que 30 anos, e é possível que isso no futuro seja revisto, porque a expectativa de vida do brasileiro hoje já cresceu, ele certamente começaria a ter uma vida cidadã, como qualquer outro, depois dos 50, depois dos 60, enfim. Mas, veja, ninguém pode ficar mais do que 30 anos preso, e aí você perguntaria, por que, então, as condenações, elas podem se projetar para além deste limite? Exatamente por causa da progressão. A progressão, em regra, quando o condenado é primário, tem bons antecedentes, foi o primeiro crime que ele cometeu, ele não é um criminoso quanto mais, a progressão começa com um sexto, um sexto da pena dele. Se ele foi condenado a 30 anos, ele vai começar a progressão com seis anos. Se ele foi condenado a 300 anos, como já aconteceu no Brasil, ele começaria a progressão com 50 anos, ou seja, ele vai passar todos os 30 anos dentro do regime fechado, porque não vai ser admitida a progressão em virtude da pena dele, que é bastante dilatada. Muito obrigada, advogado Paulo Barradas, por conversar conosco. Lembrando que todas as quartas-feiras o advogado Paulo Barradas está aqui conosco, então se você quiser sugerir temas para esse quadro, para essa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, professor Paulo. E a Defensoria Pública do Pará realiza até esta sexta-feira um mutirão para agilizar processos em Altamira, no sudoeste do Pará. Seis defensores públicos de Belém e de municípios de outras regiões do Estado devem analisar mais de 500 processos durante a ação. As audiências também serão realizadas no Fórum do Município. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em São Luís, no estado do Maranhão, a quinta-feira deverá ser com pouco sol e parcialmente nublada pela parte da tarde. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus e a máxima a 32. Em Óbidos, no estado do Pará, o tempo pode ser de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima deve chegar a 27 graus e a máxima a 36. Na cidade de Santarém, também no Pará, o dia poderá ser bastante quente com possibilidades de chuva no final do dia. A temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 33 graus. Será inaugurada hoje, aqui em Belém, a Casa Abrigo para Moradores Adultos de Rua. Ela terá capacidade para atender 30 pessoas e está localizada na Travessa Ode Almeida entre Benjamin e Rui Barbosa, no bairro do Reduto, aqui em Belém. Segundo a Fundação Papa João XXIII, o espaço tem o objetivo de garantir condições de estadia, convívio e endereço de referências para as pessoas em situação de rua. E você acompanha ainda nesta edição, o Instituto de Artes do Pará realiza oficinas de dança para cadeirantes e o Museu da Universidade Federal do Pará participa da Primavera Nacional dos Museus. Segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina da Organização das Nações Unidas, houve um aumento da população indígena aqui na América Latina. A população de indígenas na América Latina corresponde a mais de 45 milhões de habitantes, representando cerca de 8% das pessoas que vivem na região. Segundo o relatório, na região foram encontrados 826 povos indígenas. Os números apontaram para um crescimento na população indígena de 50%, se comparado com 2010, ano em que o estudo foi feito pela última vez. O México é o país com o maior número de indígenas, com 17 milhões, representando 15% da população do país. Já o Brasil é o país com a maior quantidade de etnias diferentes. No país foram encontrados, ao todo, 305 povos indígenas, que somaram mais de 900 mil pessoas e representam cerca de 0,5% da população nacional. Até sexta-feira, no Hangar Centro de Convenções, Belém cedia o 24º Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. O seminário reúne especialistas do Brasil e do exterior e é considerado o maior evento de empreendedorismo inovador da América Latina. Os participantes contam com workshops, minicursos, plenárias, apresentações de artigos e rodadas de negócios. No próximo dia 7 de outubro, a Associação Brasileira de Recursos Humanos promove o evento ABRH na Praça, no bairro da Cidade Nova 8, em Ananindeua. Serão ofertadas orientações profissionais e dicas de como elaborar um bom currículo. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o ABRH na Praça é um evento voltado para todos os públicos e, principalmente, é totalmente gratuito. A Carmen Matheus é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Pará e vai dar todos os detalhes para a gente desse evento. Carmen, é mais uma edição do ABRH. Dessa vez, vocês vão estar em Ananindeua? Vamos estar em Ananindeua, na Praça Chiara Lubit. É uma praça que vai poder comportar todo o nosso evento e é onde nós vamos estar à disposição do cidadão. O atendimento é gratuito. Todos os profissionais, as pessoas que estão à procura de emprego, para melhorar o seu currículo, para mudar de carreira, todos devem participar. Justamente. Fala para a gente quais são os principais serviços que vão ser oferecidos. Nós vamos estar com serviços de orientação profissional, de educação financeira. Nós vamos ter também orientações em palestras que vão dar orientações em como elaborar o seu currículo, como deve se comportar em uma entrevista de emprego, de que forma, depois de contratado, como você deve se comportar dentro do ambiente profissional. Vamos ter também palestras sobre o consumo consciente e muitas outras novidades, porque vão estar também as consultorias e os parceiros públicos e privados. Vamos estar lá. Agora, é um evento que, no momento, serão todos voluntários que estarão trabalhando com a população para passar essas orientações. Mas é importante a gente saber, esse é o principal evento realizado pela BRH em todo o Brasil. Esse evento, ele acontece no dia 7 de outubro, nacionalmente. São as 23 seccionais, todas convergindo para o mesmo fim, que é ajudar, orientar, disseminar conhecimento, cumprindo a missão da BRH, que é a BRH nacional e as suas seccionais. Com certeza. Obrigada, Carme. A gente aproveita para ressaltar, então, que a BRH na Praça acontece neste dia 7 de outubro, a partir das 8 da manhã, em Ananindeua, na Praça, que é a Aralubic. Eu volto ao estúdio, é com você, Marcos. E agora nós vamos falar de música. O cantor e compositor Márcio Montoril apresenta hoje em Belém o show Quintas da Amazônia, aliás, Quintas da Amazônia. A apresentação será no Teatro Margareta Esquiva Zapa, no Centur, a partir das 8 horas da noite, e mistura ritmos como carimbó, cúmbia e lambada. No repertório estarão presentes músicas como Irapuru, Boto Sonso, Maroto e Carimbó do Porto. Mais informações pelo número 83179794. No Brasil, acontece até sexta-feira a Primavera dos Museus. São 671 instituições culturais brasileiras envolvidas na programação. Em Belém, o Museu da Universidade Federal do Pará participa do evento com atividades especiais. Esta é a oitava Primavera dos Museus. O da UFPA participa de todas as edições. É um período para os museus de todo o Brasil se renovarem. Trabalhar a Primavera é uma simbologia que o Instituto Brasileiro de Museus escolheu pelo ciclo da renovação. Então, é um momento pensado para que os museus se repensem, reflitam sobre questões que estão emergindo durante o ano ou durante a vivência do museu. E é interessante para nós, porque nós não temos primavera, mas, de qualquer maneira, é sempre uma ocasião propícia à reflexão. Em Belém, o Museu da UFPA promove exposições, debates e oficinas até sexta-feira. O Museu da Universidade Federal do Pará apresenta, este ano, duas oficinas, uma exposição que já vem de um tempo, ela já teve abertura e ela continua integrada à programação, e um debate sobre o carimbó. E este ano, o tema é museus criativos. E o Museu da Universidade Federal propõe duas oficinas. Uma é esta que eu estou ministrando, o título é Etnomoda, Cultura, Moda e Criatividade, onde nós fazemos um diálogo entre moda e a etnicidade, numa perspectiva da economia criativa, com o lastro na sustentabilidade. E a outra oficina, Reutilizando com Criatividade, mostra como você pode ter um consumo consciente e reaproveitar materiais descartáveis para reutilizar no seu dia a dia. O tema da Primavera, este ano, quer estimular a manutenção e o desenvolvimento de cada museu na exploração da sua capacidade de inovar. Museus criativos, eu interpreto também muito como a criatividade na gestão dos museus, porque eu digo que quem gere museus nesse país tem que ser muito criativo, porque há uma série de entraves burocráticos, há uma série de problemas para a pessoa conduzir museus. A gente tem sempre que usar um alto nível de criatividade na gestão. E este museu, em especial, nos últimos anos, ele tem trabalhado com arte contemporânea. E a arte contemporânea é essencialmente criativa no ponto de vista de mudança de suporte, de mudança de mentalidade, de mudança de entendimento do que é uma obra que vai ficar no museu. E a proposta temática dos museus criativos vai se expandir até a sexta Semana Nacional dos Museus, que acontecerá aqui em Belém, entre os dias 24 e 28 de novembro deste ano. Durante esta semana, a programação do Museu da UFPA já prepara os visitantes para o fórum. O museu é um lugar de reinvenção, de reflexão, onde a própria sociedade se repensa e se reinventa. Então, por isso, essa proposta da moda, o Museu da UFPA é o único a tratar deste tema, é uma linha de política pública, a economia criativa, e o Museu da UFPA é o único que trata da moda nessa perspectiva. E agora vamos falar sobre o Sírio 2014. Um dos ícones mais representativos do Sírio de Nazaré já chegou na capital paraense. Patrícia Nascimento acompanhou a chegada da corda do Sírio deste ano e fala ao vivo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Nazaré de Televisão. Nós falamos ao vivo aqui da estação dos carros, onde acaba de chegar os 800 metros de corda que farão parte das duas principais procissões do Sírio de Nazaré. Aqui ao meu lado está o Kleber Vieira, que é o diretor de procissões. Kleber, fala um pouco das características da corda. A corda chegou nesta madrugada, no final da noite de ontem, de Santa Catarina. Quais são as principais características, o material que é produzido? Bom dia a todos. A corda é feita em sisal, torcido, oleado. Ela tem 48 milímetros de grossura, ou duas polegadas, como preferirem. E ela é dividida em dois lances, né? Ou seja, um lance de 400 metros, que é usado na trasladação, e 400 metros que são usados no dia do Sírio. Esse já é um símbolo da devoção dos paraínses? Sem dúvida nenhuma. É um símbolo e agora, há pouco desembalando, né? Tirando, mexendo na corda, a gente pega na corda e sente o cheiro. O cheiro da corda. E, obviamente, nos remete ao dia da procissão. Então, a gente sente que já tem o cheiro da corda no ar, o cheiro do Sírio está no ar. Estamos prontos aí, ou seja, esperando, aguardando ansiosamente o dia da trasladação, para que a gente possa esticar essa corda aqui e dar o início a essa belíssima procissão. Tá certo. Aqui ao meu lado também está o Jorge Scherfan, que é o diretor-geral da Festa de Nazaré. E esse ano é o quarto ano em que se realiza também, que a diretoria da festa incentiva a campanha contra o corte antecipado da corda. Eu queria que você falasse dessa campanha. Tem alguma estratégia nova para esse ano? Em breve, a nossa diretoria estará lançando a campanha pelo não corte da corda. Aproveito a oportunidade, porém, e peço a todos os romeiros que nos ajudem a trazer a corda intacta da Sé até a Basílica Santuário. E que cumpra suas promessas integralmente. Até porque o nosso arcebispo estará em frente ao Colégio Santa Catarina, aguardando a chegada da corda dos romeiros para que possa abençoar. E o romeiro levará consigo uma lembrança daquele sírio abençoada pelo nosso arcebispo. Então, o importante é que o romeiro entenda que ele pode levar um pedaço, uma lembrança do seu gesto de devoção, acompanhando a processão do sírio de Nazaré, segurando a corda, mas que esse corte não seja antes do final da processão. Esse corte que é feito antes da processão, ele causa algum prejuízo à processão? Algum problema? Eu queria que você explicasse o porquê da importância dessa campanha. É como eu falei, na verdade, a intenção é que a gente traga a Berlinda e a corda venda intacta da Sé até a Basílica Santuário. Porque aí seria, de fato, o complemento, a promessa completamente cumprida. Na medida que você rompe isso, você dificulta, inclusive, o andamento da processão, prejudica aqueles romeiros que querem trazer a Berlinda da Sé até a Basílica Santuário e prejudica também aqueles romeiros que querem até um pedaço da corda como lembrança daquela promessa alcançada, daquele pedido feito por uma graça. De formas que a nossa intenção é que a corda chegue sim intacta à Basílica Santuário. Tá certo. Muito obrigada, Jorge. Lembrando, Marcos, que a corda chegou no final da noite de ontem, de Santa Catarina. Ela veio numa transportadora, num caminhão, numa carreta grande, que trazia também outros objetos, outras cargas, e por isso não pôde entrar em Belém. Ficou em Ananideua. E quem trouxe essa corda de Ananideua para Belém, até aqui, a estação dos carros, foi a transportadora do seu Diniz, que faz isso gratuitamente, como um gesto de devoção, não é isso, seu Diniz? Com certeza. Essa corda, ela vem de Santa Catarina até Belém do Pará. Esse transporte é feito pela Novo Progresso Transporte. É uma grande satisfação para mim poder participar de forma ativa de uma festa de tão grande valor para o povo paraense. Fico feliz e honrado de poder fazer parte dessa festa que representa para mim e para o povo paraense, que com certeza é a maior festa religiosa do Brasil. O senhor se considera devoto de Nossa Senhora de Nazaré? Sou devoto de família católica, então eu fico muito feliz de poder participar dessa festa, oferecendo o mínimo que é fazer uma cortesia em poder fazer o transporte da corda, que é muito importante para essa festa. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Então, a corda chegou ainda há pouco, são 800 metros de corda, 400 que farão parte da procissão da trasladação, no sábado à tarde, e os outros 400 que farão parte da procissão do Sírio de Nazaré na grande festa de devoção mariana no segundo domingo de outubro. E todos os momentos dessa grande festa você acompanha ao vivo, sempre transmitido pela TV Nazaré. Rede Nazaré de Televisão, no Sírio 2014. O Instituto de Artes do Pará realiza oficinas de dança para cadeirantes. As danças misturam técnicas de balé e de outros ritmos e mostram verdadeiras lições de vida dos participantes. Movimentos leves e encantadores que vão além do simples ato de dançar. São, na verdade, uma lição de vida. A dança de Carlos e Tayane lembra proteção, cuidado e confiança. Eles se complementam em cada ação. Os ensinamentos não param por aí. Sobre duas rodas, Lene dá um show em animação e disciplina. A execução da dança é perfeita. Bailarina há 10 anos guarda o título de vice-campeã de dança esportiva. Eu comecei mesmo dançando a dança contemporânea há uns 10 anos atrás. Parei, porque eu sou atleta de basquete em cadeira de rodas também. E parei para jogar basquete e agora eu estou retornando com a dança esportiva que já fazem um ano que eu danço a dança esportiva. É tão bom mesmo sentir que a gente rompe barreiras, as limitações. É muito bom. A dança esportiva mistura técnicas do balé e de outras modalidades. Aqui no Instituto de Artes do Pará ela é ministrada pela professora Luciene. Essa dança acontece através de uma técnica de dança esportiva em cadeira de rodas e também da educação física inclusiva, ou seja, esportes adaptados. Porque a partir de uma avaliação de cada indivíduo com deficiência nós podemos então trabalhar a sua funcionalidade dentro da sua limitação. A professora Luciene também é técnica de competição avançada e é a técnica de Thaís e Elielson. Thaís dança desde os dois anos de idade. A quatro passou a competir como parceira de Elielson. E ele veio me contando toda essa história, como é que eram essas limitações dele. Nós vamos fazendo pesquisa de experimentação de movimentos, de contato mesmo, para ir descobrindo essas limitações e as possibilidades de movimentação. É um trabalho gradativo, não é de um dia para a noite. É aos poucos. Mas aí com esse processo a gente consegue se conhecer e ter essa sintonia de trabalho. Elielson nasceu com uma rara doença chamada espinha bífida. A expectativa de vida para quem nasce com essa doença é 10 anos de idade. E essa foi a primeira dificuldade que ele superou. Hoje, aos 33 anos, é pai de família e bicampeão brasileiro de dança em cadeira de rodas. A dança, para mim, hoje em dia, ela é o ar que eu respiro. Porque foi através da dança que eu consegui vencer os preconceitos, quebrar as barreiras. Que hoje em dia, para muitas pessoas, apesar de nós estarmos no século XXI, o preconceito hoje ainda é muito grande, voltado para a pessoa com deficiência. A dança é encantadora e repleta de desafios. Não existe limite entre uma pessoa que é considerada normal a uma que está sem a visão, como nós temos o caso, ou seja, numa cadeira de rodas com comprometimento nos quatro membros. O que precisa é o que? A oportunidade, o conhecimento, é claro, e a vontade de fazer. Eles têm vontade de aprender e eu amo trabalhar com a dança e com eles. Isso é o resultado que vocês veem. Outra dupla de peso dessa dança é Sérgio e Socorro. A relação de confiança é ainda maior entre eles. Socorro tem baixa visão e é o toque de Sérgio que a conduz. Eu não percebo, eu não enxergo a cadeira dele quando está muito próximo, então eu tenho um cuidado de estar nessa conexão com ele mesmo acompanhando e ele me guia e a hora eu guio ele então é um movimento conectado mesmo na hora da dança. Sérgio teve paralisia infantil. Tem dificuldade nos quatro membros, mas isso não impediu de sonhar alto. Começou a dançar aos 16 anos. Hoje, 11 anos depois, a cadeira já não parece mais tão desafiadora. Eu acabo tendo que me liberar mais por conta da cadeira, que não é uma cadeira comum de estar dançando, porque devido a ser motorizada, a cadeira não tem o mesmo ritmo, a mesma capacidade das outras. É uma realização de vida, de autoestima, de tudo, porque se eu consigo acompanhar, eles dizem que eu consigo dançar com o calor. Durante a oficina, foram convidados jovens do Propaz para conhecer essa arte. Uma proposta interessante e esclarecedora. São crianças que já são dentro do universo da dança, elas já têm essa proposta. Às vezes, nem teria oportunidade de perceber o potencial que elas têm, mas ao elas se depararem com isso e com os alunos, com as limitações, eles veem qual a capacidade que têm e isso eu acho que é uma oportunidade louvável. A dança esportiva para cadeirantes é uma modalidade artística na qual um bailarina é cadeirante e o outro é andante. E aqui, eles aprendem técnicas de dança. Mas para quem assiste apresentações como essas, o aprendizado é ainda maior. Se mais pessoas fizessem isso, o mundo teria bem menos indivíduos e muito mais seres humanos e cidadãos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho